Hoje nós faremos uma prática que vai desenvolver força nos punhos, braços e abdômen, regiões que são necessárias para a execução do bakasana e de outras posturas de equilíbrio sobre os braços. Vamos juntos? Seja muito bem-vindo para mais uma prática aqui no canal. Vamos começar sentados, pode já fechar seus olhos e respirar com toda a atenção. Perceba o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Traga todo o seu foco para o agora. Essas posturas que a gente vai fazer vão exigir bastante atenção. Tem que tentar entender tudo o que vai ser passado. Os punhos sofrem um pouco com essa pressão das mãos contra o chão. Lembra sempre de pressionar as pontas dos dedos e também de não tirar a base dos dedos do chão. Na descrição eu vou deixar um vídeo onde eu mostro exatamente como a mão tem que estar no chão para proteger seus punhos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro movimento aqui, nós vamos estender os braços lá na frente e fazer giros com os punhos. Todos os dedos fechados aqui para realmente mobilizar essa região. Isso é interessante, a gente já começar a prática com os punhos aquecidos. Pode fazer giros ao contrário agora. Muda o sentido. Mudou a direção, né? E agora movimenta ali. Nós vamos passar por uma posição de quatro apoios. Tenta deixar quadris acima dos joelhos e ombros acima dos punhos. Exalando, encolhe bem. Tenta realmente fazer essa curva lá para cima com a coluna. Inspirando, eleva a cabeça e quadris projetando levemente o abdômen para baixo. Exalando, encolhe. Aproveita esse movimento ali da cintura escapular tentando afastar o ombro do outro lá atrás. Inspirando, eleva a cabeça e quadris. Exalando, encolhe o queixo no peito e empurra o chão. Pode movimentar aqui mais alguns ciclos. Prolongando cada respiração e exagerando bem nas duas curvas. Pode ir lá atrás agora. Exalando, sentou sobre os calcanhares, mas ainda com as mãos bem firmes lá na frente. E inspirando, você vai avançar e baixar aqui de novo o abdômen, né? Enquanto eleva a cabeça e quadris. E volta lá atrás arredondando, exalando até chegar com o quadris sobre calcanhares. Aqui a gente vai fazer uma curva um pouco maior com a coluna, né? E aí, de novo, inspira, eleva em quatro apoios ali. Cabeça sobe. De novo, exalou, voltou lá atrás. Isso. E inspirou, foi lá em cima de novo com ombros acima dos punhos. E agora eu vou montar uma prancha alta. Tira joelhos do chão. Empurra o chão com os braços. Essa curvinha que a gente estava fazendo para cima, tenta manter aqui na prancha. Isso mesmo. Tenta não deixar uma prancha retinha. Arredonda um pouco a sua coluna para cima. Fazendo uma curva para cima. Senta lá atrás de novo, dá uma alongada, alivia ali a lombar. Muito bem. Quando a gente consegue fazer essa curva para cima com a coluna, a gente cria espaço embaixo, que é importante para posturas onde a intenção é se elevar do chão. Agora eu vou colocar os ombros um pouquinho mais adiante em relação às mãos. Então subi de novo numa prancha e avança os ombros. Se eu olhar de lado agora, está vendo que meus ombros estão ali um pouco mais para frente. Isso vai forçar um pouco meus punhos. Lembra ali de fazer força com as pontas dos dedos. Isso vai ajudar a proteger os punhos, tá bom? Esse padrão assim com o ombro um pouquinho mais adiantado e a coluna curva ajuda em posturas que a intenção é a de te elevar do chão, né? Então fica lá bem na pontinha dos pés lá atrás. Está vendo que os pés estão bem de ponta para os ombros passarem dos punhos. Muito bem. Pode sentar lá atrás, embalaça e dá uma alongada ali na lombar. Pode movimentar seus punhos se for necessário. Respira aqui. Muito bem. Nós vamos montar uma prancha para fazer um viniassa ali na frente, descendo de chaturanga. Você pode descer tudo. Aproveitar essa descida até encostar no chão, tá? Pira os pés para o fundo para fazer um urdvamukha. Cachorro olhando para cima, inspirando. Faz isso. Muito bem. E exalando, vamos subir em um adomukha. Quadril alto, cabeça baixa. Respira aqui, te alonga lá para trás. Pode movimentar seus tornozelos, se preferir. Mobilizando-lhe tornozelos, joelhos e quadris. Deixa o pescoço totalmente relaxado entre os braços. Nós vamos agora voltar com os joelhos no chão. Então, apoia lá. E agora o trabalho vai ser de aproximar bem a coxa direita do abdômen. Então, você vai fazer aquela mesma curva para cima com a coluna e levar a coxa bem no abdômen. O joelho vai ficar lá na frente entre os braços. E se você consegue, toca o joelho com algum ponto da cabeça. Se não der para tocar com o nariz ou testa, só olha para o joelho. Tenta deixar o calcanhar ali pertinho do glúteo. O mais perto que der, nem encolhe bem. Pronto, vamos fazer para o outro lado agora, tá bom? Já está lá o lado esquerdo. Voltou. Eu vou repetir. Lado direito encolheu. Mantenha lá. Muito bem. Retorna para a gente fazer agora o lado esquerdo de novo. Tenta manter ali umas três respirações com esse joelho. Lá na frente. Isso. Volta. Muito bem. Agora, aqui de quatro apoios de novo. Respira. Bota lá os pontos dos pés no chão para tirar joelhos e descer de novo no chaturanga. Dandasana. Vai até deitar no chão. Inspira. Cachorro olhando para cima, né? Udvamukha. Empurra o chão. Abre o peito. E exalando, sobe os seus quadris de novo. Excelente. Respira aqui. Te alonga lá para trás. Deixa o pescoço relaxado. Excelente. Vamos voltar numa prancha alta. E aquela mesma aproximação da perna para o abdômen. Só que agora, assim, da prancha, tá bom? Leva lá na frente, o joelho, faz uma curva para cima com a coluna e se conseguir, toca o joelho com a cabeça novamente. Empurra o chão firmemente com os braços. Recolhe o abdômen. Volta lá, inspirando. E exalando, a perna esquerda que vai avançar agora. De novo, né? Foi lá na frente. Encolhe bem. Olha para o joelho ou, se possível, toque nele ali com algum ponto da cabeça. Ótimo. Desceu. Exalando, vai até lá embaixo. Inspira. Udvamukha. Empurra o chão. Abre o peito. E exalando, sobe os quadris. Novamente, respira aqui. Com a cabeça solta, o pescoço relaxado. Excelente. Todas essas ações de empurrar o chão, afastar as escápulas laterais, curvar a coluna para cima e aproximar a perna do abdômen, Elas são necessárias para você conseguir deixar o corpo mais leve durante as posturas de equilíbrio sobre os braços, ok? Então, não esqueça de nenhuma dessas ações. Vamos lá. Vamos com uma mão, puxar a outra para baixo. Tentando alongar um pouquinho ali os punhos, um de cada vez. Puxa para compensar essa pressão que a gente tem feito ali nas palmas das mãos, né? Muito bem. Daqui, coloca as mãos lá na frente e vai avançando os pés de modo que eles parem assim, com as pontas mais abertas que os calcanhares. Vamos tentar fazer aqui um malasana. Aquele agachamento profundo, né? Tentando deixar calcanhares no chão. Se calcanhares no chão ainda não é possível para você, pode deixá-los elevados, tá? Mas agacha assim, deixa o quadril baixinho nesse primeiro momento. Você pode levar as mãos unidas na frente do peito, usando os braços, tenta empurrar as pernas para fora. As pernas vão resistir e aí você tenta projetar o peitoral para frente. Muito bem. Mãos vão lá no chão agora, cerca de um palmo de distância dos pés. E devagar, com as pernas por fora dos braços, vai tentando transferir um pouco de peso para as mãos. Com as pernas por fora, você vai ter que fazer um pouquinho de força para fechar as pernas. É uma ação dos adutores, da musculatura de dentro das coxas. Pressionando os braços de fora para dentro, talvez você consiga encontrar um apoio suave para a perna. Então, essa primeira versão, você pode tentar fazer algumas vezes, tirar um pé, tirar o outro, tentar equilibrar. Se não der para tirar os pés ainda, tira e volta. Não tira, né? Se for o caso, só transfere um pouco de peso para as mãos. A gente vai parar em malasana para dar uma alongada ali nos punhos de novo. E agora, nessa segunda execução, ao invés de botar as pernas por fora, novamente, a gente vai medir um palmo dos pés para as mãos. Flexionar o cotovelos para trás e tentar colocar os joelhos ali em cima, nos tríceps ou nos cotovelos. Eu tirei meu pé direito do chão e deixei só o pé esquerdo. Eu vou manter aqui um pouquinho. O pé direito deixa bem alto, mais perto do glúteo que você conseguir. E agora, a gente vai fazer o contrário. Então, de novo, peso para as mãos, deixando o pé direito no chão lá atrás ainda. O pé esquerdo está alto. Encolhe ele ali. Vai ficar peso em três pontos no chão, sendo que o pé fica bem de pontinha lá. Tenta ir aliviando o peso dos pés. Agora, o padahastasana. Coloca uma mão embaixo de cada pé. Tentando alongar os punhos novamente. Tenta realmente pisar em toda a palma da mão. Para botar o dorso da mão contra o chão e alongar efetivamente ali essa região. Muito bem. Nós vamos executar de novo. E dessa vez, se você consegue tirar os dois pés, vamos tentar. Coloco lá as mãos no chão devagar, vai transferindo o peso para frente. É importante a cabeça ficar alta aqui. Se você olha lá para os pés, é mais fácil de desequilibrar. Então, você pode tentar equilibrar trocando o pé no ar. Enquanto um pé desce, o outro avança. Se você ainda não tem segurança aqui na descrição, também vou deixar um vídeo ensinando algumas particularidades do Bacassama. E se você consegue fazer um salto aqui, você já pode executar algumas vezes, tá? Vai lá na frente, coloca os cotovelos. E sem permanência dessa vez, você pode tentar subir e já saltar lá para trás. Para saltar, você já tem que ter a postura consolidada, né? Você já tem que conseguir manter o quadril alto, mais alto que os ombros. Porque essa elevação do quadril que vai permitir uma descida suave das pernas lá atrás. Se o quadril começa muito baixinho aqui na frente, não vai ter espaço para a perna chegar lá atrás com controle. Ela vai bater no chão antes, tá? Então, sem exagero, sem pressa também. Faz algumas vezes e depois retorna ali. Pode dar uma alongada no punho novamente, puxando para baixo cada uma das mãos separadamente. Respira aqui. Muito bem. Daqui pode fazer uma torção leve aqui para cada lado. Então, mão direita sobre a coxa esquerda. Gira para um lado. Fazer a mesma coisa para o outro lado. Mão esquerda sobre a coxa direita e torce o tronco. Nós faremos a entrada aqui para um sishasana, uma invertida sobre a cabeça, aquela com mãos no chão. Então, olha só. Do balasana, coloca mãos do lado dos joelhos. Coloca a testa no chão. Quando o quadril subir, a testa vai rolar. O apoio que estava na testa vai passar para o topo da cabeça. E aí, se conseguir, tira os joelhos do chão e mantém ali. Você pode montar um bakasana assim, com a cabeça tocando o chão. Se isso incomoda o seu pescoço, se você tem alguma fragilidade nessa região, não precisa fazer essa postura, ok? Você pode fazer a postura da vela, o sarvangasana. Mas se você consegue, você vai fazer de novo esse apoio. Pode ser que o joelho não toque o braço ainda. Então, essa ação vai ser o suficiente para você. De aproximar o abdômen das coxas, tocar a testa no chão. Quando levantar lá atrás o quadril, montou desse jeito. Quando levantar o quadril, a cabeça rola, o topo da cabeça no chão. Tirou o joelho. Se você não consegue botar ainda o joelho no braço, só tira o joelho do chão, tá bom? Se você já consegue com segurança, pode fazer unilateral. Essa elevação de forma unilateral. Coloca um joelho apoiado e a outra perna longe lá, levanta e retorna. A base ali no chão é um ponto super importante. Os cotovelos não devem abrir. Eles ficam fechadinhos. Num ângulo ali próximo de 90 graus. Olhando de lado, você vai ver que meu cotovelo fica bem em cima da mão. Isso vai me dar força para empurrar o chão com o braço, para facilitar a elevação das pernas. Se minhas mãos ficam muito perto da cabeça, eu não vou ter equilíbrio. E se as mãos ficarem muito longe da cabeça, eu não vou ter força para levantar. Uma última variação que você pode tentar é botar os dois joelhos e depois empurrar o chão com os braços, força no abdômen, no glúteo, para conseguir levantar as pernas e depois voltar. Não precisa ainda subir tudo hoje, se você está aprendendo. Mas esse ponto aqui já facilita o seu entendimento. Levar o joelho até a altura do quadril, olhando de lado. Pode tentar fazer algumas elevações dessas. Claro, sempre respeitando o seu corpo. Se o pescoço está incomodando, deixa para depois. Não precisa fazer hoje. Se você tem alguma fragilidade, essa postura pode ficar de lado também. Muito bom. E daqui pode ir deitando. Aqui embaixo vamos fazer primeiramente uma torção para cada lado. Então, os dois joelhos apontam aqui para o lado direito. Coloca a mão direita em cima deles. Olhe para o lado esquerdo. Respira aqui. Tenta torcer bem e relaxar. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, sobe, exalando, cai lá para o lado esquerdo. Mão direita, aponta para o outro lado. Joelhos para um lado. E você acaba olhando para o outro. Inspira aqui. Relaxa. Muito bem. E agora deita com braços e pernas soltos e relaxados. Recupera aqui. Um minutinho aqui para você relaxar brevemente. Deixar seu corpo assimilar esses movimentos que nós fizemos hoje. Respira e relaxa aqui por completo. Se teve alguma dificuldade, é normal. Não se preocupe com isso. Com o tempo e com prática, você tende a melhorar. Um pouquinho de cada vez. A cada prática você vai aprendendo, vai entendendo alguma coisa. O corpo vai se fortalecendo também. E você consegue construir tudo. Então, respira, relaxa e aproveita agora. Muito bem. Pode ir flexionando os joelhos. Se vira de lado. E vai subindo e assumindo uma postura sentada de pernas cruzadas novamente. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Espero que você tenha gostado da prática. Se foi uma experiência legal, deixe aqui seu like. Também compartilhe com algum amigo. E também comenta aqui embaixo com dúvidas, sugestões, o que você precisar. Certo? Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Valeu!